Bruna Marquezine vai em festa da mãe de Neymar. Se você já gostou e não estava por dentro desse babado, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades e bora pro vídeo entender todos os detalhes. Gente, astro das redes sociais, o influenciador digital Luva de Pedreiro marcou presença no Rock in Rio na última quinta-feira. Pois é, pessoal, além de autografar bolas e tirar fotos com os fãs, ele conheceu algumas pessoas que também fazem sucesso na web, como Ítalo Senna, que recentemente viralizou em um vídeo ao lado de Neymar em Paris. Além disso, meus amores, Bruna Marquezine está morando temporariamente em um local diferente, isso mesmo, de acordo com o colunista Anselmo Góes do jornal O Globo, a estrela está vivendo na casa de Xuxa Meneghel. Pois é, gente, a mudança aconteceu após ela vender a sua mansão no Rio de Janeiro para o cantor Michel Teló e a esposa, a atriz Thaís Fersosa. Assim, pessoal, ela precisou se mudar e ainda não adquiriu um novo imóvel. Enquanto isso, Bruna Marquezine está morando temporariamente no quarto que foi da amiga Sasha Meneghel, na mansão da Xuxa. O colunista, meus amores, revelou que a novidade foi contada por Bruna Marquezine em entrevista no videocast Quem Pode Pode, de Giovanna e Fernanda Paes Leme. E após alguns fãs do casal Brumar saberem, gente, que a Bruna Marquezine está aí morando, né, temporariamente na mansão da Xuxa, chegaram a comentar que a mãe, gente, do Neymar teria chamado a Bruna Marquezine para uma festa em sua casa. Pois, segundo os fãs, agora, né, a Bruna Marquezine estaria morando perto aí da casa da mãe do Neymar. Até o momento, nenhuma delas se manifestaram sobre esse comentário. Mas e aí, meus amores, será se a Bruna Marquezine agora é vizinha da mãe do Neymar e ela foi mesmo, né, na festa dela? O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra nós. Você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.